Oi, Shaila, eu sou o espírito do Pirata Bilzão. Eu vim, em seu sonho, lhe pedir que nos ajude, pois a Terra do Nunca está prestes a acabar. Precisamos da sua ajuda, Shaila, para encontrar o tesouro, que só assim todas as almas da Terra do Nunca descansarão em paz. Ah, Shaila, e estamos todos curiosos para saber por que seu dente ainda não cresceu. Shaila, a pista do tesouro vai estar no segundo andar na escada, então corra lá e vá. Ande depressa! O pai, eu tive um sonho. Pai, eu tive um sonho. O pai, eu tive um sonho. Como um pedaço você deixou para mim. Estou com um sonho. Está fazendo o que aí, Shaila? O pai, eu tive um sonho. Deixa eu mostrar alguma coisa aqui. Vai. Um sonho? De quê? Não sei. Está de pijama ainda, né? Oi. Ué, o final aqui. E o sonho de dizer o quê? Eu não sei. Olha, achei alguma coisa aqui. Gente, vem pra cá. Isso foi o quê? Não sei. Isso foi alguma coisa. Shaila, o que é que tem escrito aí? Shaila, o napa do tesouro vai estar no último pé de joar que existe na terra do nunca. Vige, o último pé de joar. Eu só conheço um pé de joar vivo aqui na cidade da gente. Então vamos pra lá? Vamos, pode ser que tenha um tesouro. Vamos lá. Pronto, gente. Esse é o único pé de joar que a gente tem aqui, né? Então a terra do nunca deve ser por aqui. Então vamos cantar a música pra gente se vestir igual os piratas, né? Vamos lá? Somos todos piratas amados e respeitados, temíveis seguinaros. Ninguém pode negar. Ei! Vamos lá e como um passe de mágica, estamos aqui já preparada a pirata aí, ó. Capitã Shaila, tele-expectadora e de tantos comentários, quem tá aqui? É a campeã! Melody! É! Vamos lá? Vamos lá. Então, Shaila, no papel de Z o quê? No sonho que tinha alguma coisa embaixo do pé de joar, era? É. De joar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Vamos. Pode ir. Aspirada. Olha. Vem pra cá pro carro pra gente ver. Vem. Olha aí, gente. Vamos ver aqui. Entra aí, Shaila. O que é que tem dentro? Eu tô primeiro ver o mapa. É. Vamos ver. Se é um mapa, será? É. O quê? Sobre. Segura aqui, acho. Abre aí. Veja, gente. Olha o mapa. O show é Shaila. Dependemos de você. Calma que a gente vai decifrar aqui onde é que estamos. Cadê? O que é que tem mais? O que é que tem mais na bolsa? O que é que tem mais na bolsa? Vamos ver. Bota aqui em cima para a gente ver. Lá de primeiro, mas já vê o quê? Uma água. Será que isso é água mesmo? Tem alguma coisa aqui. Tá crujando. Cadê? Procure. Quem será que pôs isso ali, hein? Toméli, deixa eu colocar aqui. Eu vou ler. Vai. Olha isso aqui. Aqui está uma água para você se refrescar. E a chave do tesouro. Olha. Cadê a chave? Vai no rio. Procura, vai sair nessa. Vamos nessa aqui. Nessa daqui não está. Eu quero essa água mesmo. Aqui, achei uma chave. Aqui, achei. Deixa eu a chave. Pronto. Então, vamos beber água. Vem para cá, Melody. Vem para cá. Segura aqui, Aston. Pode deixar a pessoa voar. Tira. Vem para cá, Melody. Vamos lá. Vamos lá, gente. Segura aqui, Aston. Olha. Papai vai beber primeiro. Eu jogo. Eu jogo. Papai vai beber primeiro porque pode ser que esteja envenenado ou não seja água mesmo. Ok? Ok. Deixa eu ir para beber. Só dá um golinho para cá. Ela também estava morrendo de ser, né? É. Deixa eu beber aqui. Gosto de xixi de criança. Eu acho que ela está velha. E aí, Melody. Essa é se melda. A Marece é... Como é que acha? Perfeito. Agora traga. Segura a chave, Chane. Segura a chave, Capitão. Segura a chave. Que os marujos... Gente, a gente vai ficar com lava porque pode... Vamos ver. O que é que nós vê aí? Nós estamos na rua. Segura a gente. Ah! Gente... Coloca aqui no carro. Pai, onde é que nós estamos aqui? Que eu não sei de lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. O tesouro é aqui. Na terra do nunca. Veja. Bem, tem um... Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. O pé de pau é aqui, mais ou menos. Ou nós achamos a chave. Então, isso aqui... Deixa eu ver o que é. 27 passos. Não, pera aí. Deixa eu ver o que é essa tira aqui. Ah, gente. Isso aqui... É o... Aquele arama ali, ó. Aquele arama ali, ó. Então, traga o mapa. Vamos por lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Cuidado aí, vô. Olha ali. Aquele arama ali que está no mapa. A terra do nunca. Será que era aqui, gente? Dá a mão, telespectadora. Cuidado. Tu só se dá mal. Lá. Voltamos. 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 Somos todos piratas, amados e respeitados, temíveis, sanguinaros. O dente de chá, ele não cresce. Ei. Ô, pai. Bom, gente. Depois de muita guerra, atravessamos a seca aqui, ó. Agora vamos ver o que é que o mapa diz. Marujos. A terra do espectador, como está bonita. Veja, nossa senhora. É o capitão. Aqui. Deixa eu te passar para frente. Olha aqui, ó. Vinte e sete passos para frente. Vai, Shaila. Quanto é vinte e sete passos? Deixa eu levar o mapa. Aqui, Shaila. Daqui, ó. Da onde? Daqui. Daqui, é? Isso. Isso. Vinte e sete passos. Vai. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pai, 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 tá? Um. Pronto, fica aí. Vinte e sete. Vamos lá, gente. Vamos lá. Parou de frente com outra árvore. Parou de frente com outra árvore. Vamos lá. Maruja, Melody. Maruja, Melody. Maruja, Melody. Cuidado. Só está aqui, não. Não está aí o quadro, não. Pronto. Vinte e sete passos. Terminou aí, foi? Foi. Enredo aqui. Abre o mapa aí. Dezoito passos para frente. Cadê? Deixa eu ver se deu o foco aqui. Chega, Melody. Ninguém tira o quadro aqui, porque ele já está mostrando. Dezoito passos para frente, né? Vamos lá. Vai lá, Xairo. Vou com meus dezoito. Lá, Lixai, Lóia. Vai. Um, dois, três, quatro. Tá pesado. Um, três, sete. É quantos passos? Dezoito. Oito. Dois, dez, oito. Tá ligado, eu tô com o tom, não vai ligar, ó. Não pode passar, ó. Pronto, dezoito. Você vai pegar o caminho? Pronto. Dezoito. Pronto, Xairo. O lugar que tem, dezoito passos. Tá, então vamos dar uma olhada aqui, se é aqui mesmo, a terra do Númer. Gente, olha. Que coisa linda, essas rochas. Eu acho que era aqui que os piratas faziam, os sete mares. Olha o que eu montei lá, pai, olha. Tá vendo? Vamos voltar à contagem. O que é que esse negócio fez nele? Deve ser as almas dos piratas. Vou pegar as almas deles. Voltamos. Voltamos. Já, já. Gente, estamos aqui. Tá certo, né? E agora, tá mandando contar 25 passos pra baixo. Vamos lá, Xairo. Ou seja, nada cheio, né? Estamos aqui ainda. Vamos lá. Vamos, pode contar. Um, dois, três. Maruxa Melody. Maruxa Melody. Vamos pra lá. Xigo, vamos. Cuidado pra o espino furar a bochecha da minha filha. É. Pronto, abro o mapa de novo, Ashley. 25. Pronto. Abro o mapa de novo. Pronto, gente. Agora aqui tá dizendo cinco passos pra chegar. Quanto? Cinco. Então tá por aqui. A gente tá por aqui. Vamos procurar. Vamos procurar, gente. Não, Shaila. Oi, Shaila. É cinco passos. Como tem essa rocha aqui, pode ser por qualquer canto. Pega as inchadas e as pá e vamos procurar. Vem, Melody. Toma. Maruxa Melody. Maruxa Melody. Ajuda a gente. Vamos lá. Vamos procurando. Todo mundo se espalhando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Procurando. Olha a telespectadora. Procurando. Me dê água, o Elixir da vida. Maruxa Melody. Maruxa Melody. Maruxa Melody. Opa, ele encontrou alguma coisa. Ele encontrou alguma coisa. Vem. Vem, Melody. Por aqui, Melody. Por aqui. Por aqui, Melody. Vem ali, Lili. O que foi, capitão? O que foi? Ele não espita a mão e do dedo. Ai. Vamos cavar? Espera, deixa eu chegar aí. Deixa eu tirar essa besteirinha aqui. Ele ajuda o Melody. Ai, que inferno. Eu sei por que você não comprou o chinelo pro seu pai. O que você encontrou aqui? Esses capim. Tá, então vamos ver. Deixa eu pegar lá o restante do grupo. Maruxa, Maruxa. Vamos lá, Maruxa. Maruxa, Maruxa. Tem um navio. Vamos lá, descobriu os mistérios. Vamos lá, vamos lá. Você disse que encontrou. Como você vai cavar? Vamos lá. Capitão, eu tô esperando vocês aqui. O cadeado. Olha. Trai pra cá. Trai pra cá, capitão. Cuidado, não mexa. Não mexa, cuidado. Bota aqui no chão pra gente ver. Coloca no chão. Onde está a chave? Essa é pirata mesmo. Guardando no sapato, hein? Vamos lá. Será que essa é a chave dele? Que seja, que seja, que eu já tô cansado. Tanto ela já furada. Abriu. Abriu. Abriu, meu Deus. O que é que tem dentro, capitão Alex? O que é que tem dentro? O que é que tem dentro? Com calma, com calma. Nossa, a gente tava muito velho. Com calma. Com calma. Com calma. Vamos lá. Vamos lá ver o mistério da casa. Vamos ver. Vamos ver. Dois. Treze. Vamos. Chocolates. Chocolates. O quê? Chocolates. Veja mais, capitã. Mexa aí. Meio. Estamos ricos! Cadê? Estamos ricos! Ih, hu! O que é que você vai falar? Com esse dinheiro eu vou ajeitar a casa da gente. E você, Ashley? Eu vou comprar uma moto. E você, Terexpectadora? Uma boneca. E você, Melody? Nenê. Ah, o nenê também ela fala. E você, Shaila? Ajudar todas as crianças do mundo. Papai, olá, papai. O que, Shaila? Ajudar todas as crianças do mundo. Papai, olá, papai. Poxa. Quem dera fosse real. Ai, gente, estamos ricos, Shaila. Ih, pega o dinheiro, pega o dinheiro. E vamos escapar daqui antes que apareça alguém. Vamos, vamos, vamos. Depois não é reparto em casa. Cuidado, pega tudo, pega tudo. Pega tudo. E até os bombons, que eu estou com fome. Então, gente, esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Ok. Melody, para finalizar. Já estão comendo? Olha. Essa é a Amaruja Melody. A Amaruja Teleexpectadora. A Amaruja Ashley. E a Capitã Shaila. Então, vamos calar a boca. Agora nós vamos comer isso e beber o Elixir da vida. E eu vou finalizar o vlog. Na Terra do Nunca. Pronto, espírito do Capitão Bilzão. Pode descansar em paz agora, que achamos o tesouro, viu? Será que um desses vai acabar? Não.